Música Comunidade Aldeia 12 de Outubro, sou com o Morro Lamenta, também se tornaram a lista de reclamação, mas veja agora a resposta. Comunidade Aldeia 12 de Outubro, sou com o Morro Lamenta, estão durante a lista de reclamação e a programa cesta básica fase 1, mas veja a resposta agora. O reclamante Justino Cabral, durante a lista de reclamação, onde veja a família no cartão eleitoral, mas veja agora a lista de cesta básica. Lá ia, na aranha não vai lá ia, até a mim rindo a cesta básica nem roto, estou roto, mas a mim põe a reclamação. Lá ia. Depois segundo, cesta básica mais segundo, e daí agora dá como que foi mais. Mais veja, segundo, suco com o Morro, mais ouçam 200 dólares, ouçam 200 dólares, ouçam 200 dólares, a mim vai semana, semana, e da tomatoma que ia, se é de suco, a mim não vai lá ia na patim. Reclamação na patim. Até agora, reclamação é se ela ia suco. Mais simutã, sexta básica, badalarua, né? Badalarua, né? Anta, a mim pogo, a mim não lamenta, mas não é, não é? É, 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 é. Se, ve, suco com o Morro, hateten, bai, hira, xir, hatama, ona, lista de reclamação, e, hene, ba, automaticamente, se propõe em hago governo, durante o ano 2005, hú, di, hala, processo, atusir a nebe, na Rantam e a lista de reclamação, belhe etanvales a sessão sexta básica. E a fatiga nesta sessão sexta-feira, dia 12 de outubro, suco comor hateten, agradecer também a reclamação, também a direita nesta sessão e a raiva de nem. E a fatiga nesta sessão sexta-feira, a fatiga nesta sessão sexta-feira, a razão não será. Total aldeia Ihesu Kukumoro, Sanuloresinhat, na população Riunlima Nuloresin, na total população aldeia 12 de outubro, Riunruan Nuloresinhualum. Tito Silva, Rafael dos Reis, GMN.